O meu coração quer contar um segredo Porque já pareço esconder esse amor Esse amor sei que nosso caso acabou te faz um tempo Será que você está feliz como eu posso te fazer? Será que é pecado querer acordar como você Sentir teu corpo e te ouvir dizer Vê você confiar e deixar o seu amor te deixar Talvez uma lança acontecer Vai ser como se você não tiver Pra você me ter o jeito que ele quer Vai ter que aprender, você é minha mulher Saco como a mulherinha é diferente Tem que saber olhar pra trás Pensando na frente Ser inteligente Saber a hora do carinho dar Receber Esse é o teu cérebro Você já teve sua chance Mas desperta o som E agora nem quer que eu acredite Chegou o que falou lá Coisa nenhuma Vamos supor que eu acredite Você volta pra mim Mas vou te dar um palpite Cuide bem do que é seu E sempre seu será E aí, irmã O que você tem pra fazer? Eu espero que esse caso eu vejo A hora do amor no céu Eu sinto teu corpo e te ouvir dizer Não vivo sem você Sua dúvida e deixar Nossa lança acontecer Vai ser como se você não tiver Se você voltar pra cá Pra você me entender Do jeito que quer Vai ter que aprender Ser minha mulher Sabe como é? Mulher minha é desse jeito Tem que saber dar valor Ao lado esquerdo do peito Até que no começo Você era na moral Mas depois mudou demais Resultou no final Não sei, mas é melhor ser com os amigos Que droga, que delusia Tá me deixando frio de pão Pra quem quer ficar comigo Se não sabe o que quer Deixa que eu te procuro Ou se um dia eu quiser A não ser que consiga logo me convencer Me ter uma droga de um motivo Pra não te esquecer Não, não Isso tudo passa Passa, passa Se eu lança Pra quem vai girar Vai perceber Que eu e você Eu não sou sem mais Que amigos Temos muito o que viver Será que é melhor Por querer Acordar Por você Por sentir teu corpo E te ouvir E te ouvir E te dizer Não vivo Sem você Beijando A boca E deixar Nosso danço Pra acontecer Vai ser bom Demais 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 Se você mudar Atrás Será que é pecado Por querer Parcer Por querer Parcer Parcer Como você Por sentir teu corpo E te ouvir E te dizer Não vivo Sem você Beijar Tua boca E deixar Nosso danço De acontecer Vai ser bom Demais Se você mudar Atrás